Olá pessoal, nós estamos chegando e está começando mais um programa máxima. No programa de hoje a gente vai acompanhar o aniversário de 15 anos da bela Vitória Martins. Também vamos conferir tudo o que rolou no show do Sambô, os meninos de Ribeirão Preto que estão arrasando em todo o Brasil. E para começar, vamos acompanhar a campanha Pense Rosa. Em sua terceira edição na cidade de Americana, a campanha Pense Rosa começa hoje, dia 1º de outubro, aqui na Praça David Garcia, que como vocês podem ver, também está rosa. Olá, o secretário de saúde Fabrício Gordom. Fabrício, qual é a importância da campanha Pense Rosa para a cidade de Americana? Olha, acho que a importância dela se confunde com a própria vida, né, Gisimara? Você vê que a cada ano que passa a população de Americana, ela tem tomado ciência da importância da prevenção. Não é à toa que a gente tem notado uma adesão espontânea sensacional, né, pessoas que vêm com testemunho de pessoas com problema na família, pessoas que, de forma voluntária, querem ajudar. A gente tem tido uma alegria muito grande de perceber como tem engrossado esse coro, né, de Pense Rosa e prevenir o câncer de mama. Para nós é imensurável o valor e para a cidade com certeza mais ainda. Você tem algum dado que você possa dar para a gente em relação a mulheres que têm o câncer de mama na cidade de Americana que estejam passando por isso no momento? Olha, a gente tem uma noção mais ou menos de que em torno de 50 mulheres passam por esse problema na cidade de Americana. Agora, obviamente, na rede pública. Pode ser que tenha mais, que a gente não tenha um senso muito ainda confiável nesse sentido. Mas, se fosse um, né, a gente tem que tentar aniquilar esse problema na cidade. A gente tem um número aí elevado de mamografias, mais de 7 mil foram feitas ao ano na cidade, né, mas ainda tem pessoas que, infelizmente, vêm a óbito em razão do câncer de mama. Então, é muito sério. A gente, obviamente, está no momento de alegria aqui, está no momento de descontração, de disposição em ajudar. E a gente tem que saber sempre isso, que é uma questão muito séria, né, que as mulheres têm que se prevenir, têm que, eventualmente, deixar o marido em casa, deixar a criança, porque ela é o esteio da família e tem que se cuidar sempre. Parabéns pela camisa, viu, porque os homens também precisam vestir essa causa. Com certeza. Estamos aqui de rosa, não só de camisa, como de alma também. Ao meu lado, uma das mulheres mais corajosas que eu já conheci, que, com certeza, encarou o problema do câncer de mama de frente, com coragem, determinação e dando força para todo mundo. Ela foi a mais forte de todas, Ana. Como é que foi isso para você na sua vida? Como que você recebeu a notícia de que você estava com câncer? É engraçado, Ju. Eu acho que eu sou da área da saúde, né? Então, como a cura do câncer de mama, detectado precocemente, é de 95% de chance, e eu tinha todas as minhas mamografias regulares, né? O meu câncer, ele é um câncer específico, é um câncer muito agressivo. E ele veio para a pele, e é só por isso que eu percebi, porque ele não apareceu nem na mamografia, né? Apareceu só no ultrassom e já estava num estado avançado. Eu tive uma metástase pulmonar. E eu tinha duas opções, né? Ou não fazer nada, ou fazer o tratamento. E tive profissionais não tão bons, e profissionais maravilhosos que Deus colocou no meu caminho. Então, eu acho que é o seguinte, faz a mamografia, faz o tratamento, se previne, se conheça. E se, por alguma situação, essa doença aparecer na sua vida, você não está sozinho. Foi o que eu disse aqui, né? O câncer me mostrou o quanto eu sou amada pelos meus amigos, o quanto eu sou respeitada pelas pessoas. E o quanto eu quero dizer para as pessoas que isso não é uma sentença de morte. Só te dá a certeza de que você tem que lutar pela sua vida todos os dias. Melhor exemplo, impossível. Um ano já, né? Livre do câncer. Na realidade, em março, já vai fazer dois anos que eu descobri. Já fez um ano da cirurgia, da mastectomia. Eu ainda não reconstruí essa mama. Por quê? Porque eu não tenho pressa. No momento, eu estou ausente da doença, lutando todos os dias pela minha vida, né? E isso, para mim, já é um grande presente. E se Deus quiser, no meio do ano que vem, eu vou reconstruir minha mama, né? Independente de qualquer coisa. Porque eu acho que a gente dá tanto valor para coisas tão pequenas, sabe, Ju? Minha sobrancelha não ficou do jeito que eu queria. Então, assim, eu nunca perdi a vaidade. E as pessoas me encontravam tão bem. E elas diziam assim, olha, me contaram uma coisa, mas eu acho que não é verdade, né? É, então, assim, os outros se incomodam mais com a sua falta de cabelo do que você mesmo. Eu estou para dizer para vocês, eu conheço essa mulher aqui há muito tempo, porque ela ficou ainda mais linda depois do tratamento. Eu já te falei isso, inclusive. É verdade, é. Isso é muito importante, porque a gente sabe que o câncer de mama acaba atingindo um pouco a feminilidade e tal. E o apoio que você passa para as pessoas que, de repente, estão passando por isso, que, de repente, acabaram de descobrir, que vê que é possível, sim, você se reconstruir, você seguir a sua vida e ser feliz, que é o mais importante. É, eu acho que, na realidade, quando acontece qualquer tipo de doença, e o câncer, como a Rosa falou, do reviver, as pessoas têm medo até de falar a palavra câncer, né? Ah, aquela coisa ruim, aquela doença. Ele pode acometer qualquer pessoa. Só que hoje também nós temos a ciência ao nosso favor, lutando para que cada vez mais a gente tenha tratamentos avançados, e tudo isso é importante. Agora, eu acho que o mais importante é a célula familiar, né? Então, a base que você tem de sustentação. Então, eu tive o meu filho, meu marido, que me ajudaram muito. Então, quando eu, em algum momentinho ali, dava uma baqueada, eles me ajudavam. E eu, em contrapartida, os ajudavam. E eu sempre digo, que como eu sou da área, eu sou fisioterapeuta, eu dizia para os meus pacientes, assim, você não vai desistir, porque eu estou aqui, 50% é vontade. 50% é ciência, 50% é vontade. É fé, é esperança e é garra. E eu dizia isso para eles. Então, eu não tinha o direito de não agir dessa forma. Certo, e é exatamente essa fé, essa esperança, essa garra, que essa campanha maravilhosa, Pense Rosa, leva para as pessoas. Obrigada. Imagina, imagina, eu que agradeço. Agradeço a Fernanda Meneghel, por ser essa empresária tão comprometida. A Cristina Pizzone, por estar tão junto da gente, né? E tantas outras, a Maria Celeste Chádea, a Patrícia Figueiredo, que a gente vai conhecendo esses nomes, à medida que a gente vai entrando dentro da campanha, né? São anjos que Deus vai colocando no caminho. Com certeza. São pessoas comprometidas com a solidariedade. E, pessoal, como vocês sabem, não é só de vontade que se faz um grande projeto, como é o Pense Rosa. O Oswaldo Nogueira tem muito a ver com isso, porque ele foi o vereador, autor da lei, que trouxe o Pense Rosa para a cidade de Americana. Oswaldo, por que você abraçou essa causa de tal forma que acabou transformando tudo isso em tudo que é hoje? Esse evento, ele já se iniciou nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E hoje ele se espalhou pelo mundo, chegou aqui em Americana, através de um projeto que nós criamos, seguindo o exemplo de outras grandes cidades do Brasil que também estão adotando esse grande movimento. E aí, então, e para mim a surpresa, o movimento aqui cresceu de uma forma imensa, muito acima do que nós pudimos imaginar, graças principalmente ao empenho das senhoras voluntárias. São muitas, são dezenas, centenas delas, eu não vou poder citar todas, mas quero fazer um registro especial à Cristina Pizzone, à Fernanda Meneghel, à doutora Ana Clemente, à dona Rosa do Grupo Reviver, enfim, e todas as outras voluntárias que estão imbuídas em desenvolver e incentivar esse projeto. Esse projeto se trata exclusivamente da necessidade da prevenção do câncer de mama. E de que forma se realiza isso? Com os exames periódicos. É uma doença hoje com grande taxa de êxito, mais de 95% das operações, das cirurgias que são feitas, são feitas de forma exitosa. A única exigência é que se detecte esse câncer no momento inicial dele. Feito isso, a cura é absolutamente garantida. E também teremos aqui, através da influência e do trabalho da Fernanda Meneghel, junto lá ao Hospital do Câncer de Barretos, teremos esse ano também a carreta, fazendo aqui os exames de mamografia gratuitamente aqui na Praça David Garcia. O ano passado ela já esteve aqui, foram mais de 700 exames durante 10 dias que ela esteve aqui. Então, aquelas senhoras interessadas também em aproveitar a carreta aqui, que venham à praça, a carreta deverá estar aqui a partir do dia 21 ou do dia 27. A Fernanda vai confirmar isso posteriormente, mas já fiquem aí preparadas para poder usar esse exame de forma gratuita. E com certeza está todo mundo empenhado nessa campanha Pense Rosa. Oswaldo, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa de trazer essa campanha para a cidade americana junto com toda essa organização. E também parabenizando a TV Todo Dia, o jornal Todo Dia, por terem feito essa campanha crescer da forma que cresceu. Além da campanha Pense Rosa, que é famosa no Brasil inteiro, que é muito conhecida aqui na cidade americana, afinal faz três anos que faz sucesso por aqui, o Grupo Reviver também é muito conhecido pelo trabalho que desenvolve com mulheres que tiveram câncer de mama ou que ainda estão passando por isso. A Rosa é presidente do Grupo Reviver, que tem uma experiência de vida para contar também, porque passou por isso, né Rosa? É, felizmente, né, nós tivemos um câncer, eu tive um câncer há 20 anos atrás, estou curada e passo o que eu posso para as pessoas que estão passando agora, né, que elas tenham fé, que elas tenham confiança em si mesmo e que elas não se sintam derrotadas, porque quanto mais derrotadas elas se sentirem, mais, menos chance de sobrevida elas têm. Você, no seu discurso, fez uma... contou uma história muito bacana que eu gostaria que você contasse para os nossos telespectadores de que você fez um pacto com Deus, né? Então, isso daí foi uma brincadeira, né, que eu tive com o doutor Emerson, eu disse... ele disse assim, e aí, precisa fazer um contrato com o homem lá de cima, né? Eu falei assim para ele, já conversei com ele, ele falou, pediu quanto? Falei, 10 anos. Ele falou, vai que ele estava bravo e te dá menos. Eu falei, não, eu confio em Deus, né? E tanto eu confiei que ele já me deu 20. Eu espero que ele me dê mais e que eu possa estar ajudando mais pessoas. Que a minha satisfação é ver pessoas que já fizeram 15, 18, 20 anos e que a gente esteja junto com as meninas do Reviver. Nós já passamos por isso e nós temos certeza que o câncer não é mais um estigma de morte. É um aprendizado para a vida. Porque daí você aprende a ver as flores, os filhos, o mundo com os olhos diferentes. E o nome, com certeza, é perfeito, porque vocês revivem, né? Fazem aniversário duas vezes depois disso. Com certeza, revivemos e queremos que outras pessoas revivam como nós, com fé e muita força de vontade. Todos vão conseguir, com certeza. Bem, a noite está extremamente agradável. Nós fomos brindados com uma linda noite por Deus. Ao meu lado, Maria Fernanda Greco Meneghel. Realmente, presente de Deus essa noite aqui. A noite em que a Praça David Garcia ficou rosa. Isso mesmo. Vou fazer as minhas palavras, né? Uma noite linda e veio a brilhantar esse início do nosso Pense Rosa. Fernanda, falando em início, qual que é a programação do Pense Rosa ao longo desse mês de outubro? Nós vamos ter várias ações que vão estar ocorrendo, que é como o Antônio Lúcio falou, né? Na verdade, as pessoas... Uma sementinha, o Fabrício falou, foi uma sementinha que acabou virando, crescendo para um lado e para o outro. As pessoas estão se mobilizando, fazendo alguma coisa. Uma vitrine rosa, um bar rosa, um restaurante. Então, as ações estão pipocando. Isso é uma coisa interessante, gostosa de ver. Mas nós vamos ter o grande acontecimento nosso, realmente vai ser a caminhada. Nós vamos ter fora a caminhada, nós vamos ter aqui o Grupo Reviver. Nas duas semanas que a antecedência é a caminhada, elas vão estar aqui na praça. Elas vão estar, além de distribuir os folhetos, os folders, elas vão estar fazendo também, mostrando como é que faz o autoexame. Vão estar aqui para tirar alguma dúvida. E nós vamos ter a carreta também no final do mês, que vai estar realizando os exames. Isso vai ser uma coisa pontual, também muito importante. Fernanda, muitas pessoas têm me perguntado, depois que você esteve no Elas e Elas, como que as pessoas podem fazer para fazer esse exame através da carreta. Então, esse exame da carreta é cadastramento pelo SUS, então é através da Secretaria de Saúde, há mais de 40 anos, que não tenha realizado a homografia nos últimos 12 meses. e que entre na faixa de 40 a 60 anos, na verdade, o hospital faz nessa faixa de mais incidência. E é só procurar a Secretaria de Saúde. Tá certo. Então, estamos juntos lembrando que a camiseta vai ser trocada no dia da caminhada, no dia 20 de outubro, é isso? Durante 7 até dia 19, aqui na Tuticlante, vai ser o posto de troca para o Vale Camiseta, para um quilo de alimento não perecível, que vai ser doado para o Fundo Social. E nesse Vale, no dia 20, juntos troca pela camiseta e saímos juntos para a caminhada. E nós estaremos por lá conferindo também. Fernanda, obrigada. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Música Muito bacana essa campanha que abraça todo o Brasil desde o começo do mês aqui em Americana. Quem quiser acompanhar a caminhada acontece no dia 20 de outubro e os Vales Camisetas já estão sendo trocados por um quilo de alimento não perecível na loja Tuticlante. Passe por lá e troque o seu. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com Vitória Martins e seu aniversário de 15 anos. Música 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 Música